Lançamento exclusivo da Vestical Treinamentos, o curso de inspetor em segurança privada. O nosso curso é o mais avançado, o mais completo, e nós vamos entregar para você vídeo-aulas gravadas que você vai ter acesso 24 horas no nosso curso. E o melhor, você vai levar um certificado em 5 minutos, a partir do momento que você comprar o curso, o certificado já fica disponível na plataforma para você fazer o download e imprimir. E esse certificado é válido em todo o Brasil, que é o certificado em inspetor em segurança privada. E o melhor, eu vou entregar de brinde para você uma carta de recomendação, avalidando você, validando você como meu aluno. E o melhor, você vai ter uma carteirinha, que é a carteira funcional, certo? De agente inspetor em segurança. Olha que coisa maravilhosa. É o único curso do mercado, o curso mais completo. Eu fiz questão de gravar aula por aula, entregando todo o conteúdo, tudo aquilo, para que você seja um inspetor diferenciado. E o curso é totalmente EAD, que você pode fazer no conforto do seu celular, da sua TV Smart, do seu computador, do seu celular. Coisa simples, não precisa ter pressa, porque o certificado fica pronto enquanto? Em 5 minutos, a partir do momento que você comprar. E o curso está no valor promocional. Você vai clicar no link aqui embaixo. Nesse link, é só escolher a forma de pagamento. Você vai cartão, boleto ou Pix. Se for no cartão de crédito, divide em até 12 vezes. E o melhor, o curso é vitalício. Ele é seu para sempre. Qualquer pessoa pode fazer esse curso. Homens, mulheres, pessoas que não têm experiência nenhuma na área da segurança privada. Você, principalmente, que é vigilante, tem que ter aí no seu currículo o curso de inspetor em segurança atualizado. Esse é o lançamento da Vestical Treinamentos. Não fique fora. Então, saia na frente e aproveite a condição especial, um preço promocional. Clique no link embaixo e vem comigo. Estou aqui aguardando por você. Clique no link embaixo e vem comigo.